Rapaz, desde que esse filme da Arlequina foi ao cinema, os canais começaram a falar massivamente sobre o personagem. Aí vieram as origens, o fato de Arlequina ser uma Coringa feminina, ser a mulher do Coringa ou até mesmo filha do Coringa. E falar isso que eu estou falando já causa um certo desconforto danado, né? Em algumas pessoas, não em todas, ou no mínimo algumas. Mas tipo que a personagem, querendo ou não, foi incorporada a esse novo movimento atual da nossa sociedade, que se denomina feminismo, e possivelmente a de si trabalhou nisso. Pode ser que sim, ou pode ser que não. É apenas uma teoria minha, mas desde que Esquadrão Suicida foi feito, a Arlequina tem sido vista como um símbolo do tal feminismo, para algumas pessoas. Não querendo generalizar, sendo que Arlequina, desde as HQs e até aqueles desenhos animados do SBT nos dias de glória em que ela aparecia, ela já se comportava como fodona, cara, empoderada. Não podemos mudar a raiz do personagem. Mas uma coisa é certa, o filme da DC tem chegado na intenção de abrangir algo real que está em evidência no momento, como o comportamento humano e gírias do momento. Olha, um fato disso é o Coringa de Joaquim Phoenix, que é bem politizado, sociopata, adoentado mentalmente, fragilizado pela sociedade egocêntrica e fria, e com isso tendo suas crônicas de vida mais deterioradas por algo, ou por alguém, ou cercano, e fazendo parte de sua pobre vida. E assim como os demais Coringas dos demais filmes também vieram com o intuito de ser símbolo de algum movimento, ou algo que estivesse acontecendo naquele momento cultural e atual no mundo. E uma prova disso é que esse último Coringa se passa num período em que os Estados Unidos da América enfrentavam uma grave crise financeira e até caótica, em meio a uma guerra política em que a esquerda lutava por igualdade. Tanto que se você não percebeu, as cores da make do Vida Louca têm as mesmas cores da bandeira dos Estados Unidos. O filme Aves de Rapina é bom? Bem, cara, na verdade é assistível apenas, sabe? Nível de sessão da tarde. Não que eu não curta o personagem, muito pelo contrário, gosto demais da Alerquina, das atitudes dela, desde os desenhos animados e nas aparições em jogos, mas tipo, que o filme em si acabou trazendo à tona comportamentos bem doentivos da nossa sociedade, apenas. E não foi o que eu esperava, pois eu não me baseei em trilhos assistidos, até porque a DC tem enganado a gente há muito tempo com esses trilhos em que ela apresenta um personagem e na hora da verdade elas nos dão outro personagem. E o interessante disso daí é que quando comentam e opinam sobre o filme, muita gente chama o filme de filme feminista e lacrador. E eu quando penso que a baixa popularidade do filme pode ter sido dada a esse pensamento das pessoas, Aí sim, cara, aí sim, o filme Arlequina consequentemente acaba me fazendo rir. É como se a DC tivesse feito uma piada em que a resposta da piada fosse a opinião da população em meio ao personagem. O personagem é lacrador? Sim, ele é e sempre foi. Sendo que ainda assim, antes todos curtiam Arlequina. Já hoje ela faz esse divisor de águas devido às pessoas terem desenvolvido esse senso de crítica, politizado. E também é o fato de a DC ter incorporado elementos do cotidiano ao personagem. E o filme nos primeiros 30 minutos é uma sessão de babaquice adolescente que mais lembra até mesmo canais de idiotice do YouTube. Ou até aqueles filmes das Panteras no início dos anos 2000, com aquelas cenas de luta bem slow motion, seguido de golpes bobos e idiotas. E a personagem o tempo inteirinho mostrando-se empoderada, malandra, aproveitadora, enfim, uma psicopata golpista. E dentro desse perfil do personagem, eu faço-me a seguinte pergunta. Como um personagem assim pode representar um movimento que se diz lutar por igualdade contra um fascismo? Isso mostra de forma bem visceral que a sociedade não luta, cara, por direitos e igualdades, e sim por privilégios. E por isso o filme não vendeu tanto? Seria isso? Bom, já aí uma das hipóteses mais plausíveis é de que o filme possivelmente tenha sido boicotado pelo tal da lacração. Tem incomodado a muitos machistas também, e isso também, na minha opinião, soa muito engraçado, cara. Talvez não fosse esse o intuito da DC, de perder esse público acostumado a personagens marombados e pegadores de mulher. Mas que ficou engraçado, ficou, cara. O fato de o filme supostamente causar tais comportamentos nas pessoas, mesmo sendo um simples personagem fictício. Bom, eu acho muita babaquice, cara. Boicotar um filme somente pelo personagem ter se tornado um símbolo usado de forma errônea por algumas pessoas da sociedade. Houve um momento lá distante em que as mulheres de diferentes idades, que tinham forte personalidade, se espelhavam na Diana, ou a Mulher Maravilha. E rapazes de personalidade se espelhavam no Capitão América, e hoje todos querem ser um Coringa Vida Lua. E se esse artigo foi mega útil para você, meu amigo, que até é isso que sou aqui de paraquedas, não deixe de estar se inscrevendo para outros vídeos desta mesma natureza aqui nesse humilde canal. Obrigado.